Hoje tem um condomínio que foi construído na década de 90, mas aquele muro foi palco de um monte de drama, meu, assim, tipo, eu já apanhei naquele muro quando eu era moleque, minha mãe já foi roubada ali, eu me lembro que uma vez de adolescente eu pichei aquele muro, então, aquele muro na Higienópolis com a Maria Antônia, por muito tempo, eu pertencio à minha cartografia psíquica, assim, eu sempre me remonto, tenho uma lembrança dele, quando eu passo por ali correndo, eu meio que toco nele para me lembrar das lembranças que eu já passei por ali. É engraçado porque ele tem uma força que é meio como o magnetismo, sabe? O magnetismo não influencia um corpo orgânico, mas você sente, quando você toca no imã, apesar de ele não atrair nada no seu corpo, de alguma forma o teu desejo se manta, eu não sei te explicar. Ele tem ainda um campo psíquico de atração, mas ele não exerce mais influência sobre mim. É meio como pegar um imã poderoso, eu não vou, nada vai ser atraído por ele, mas eu sei que aquilo é um imã, então, psiquicamente, algo se configura no meu cérebro para interpretar aquilo como um pedaço de imã e não um pedaço de ferro qualquer, entendeu? É engraçado, eu passo por ali, eu me sinto atraído, mas já não exerce mais a influência que um dia exerceu sobre mim. Como se eu tivesse me desmagnetizado daquele ponto específico, mas ele é ainda importante, eu passo por ali, ele tem um, ele me pertence de uma determinada forma. É, ele virou um muro, né, virou um muro, antigamente era um casarão e hoje em dia é um condomínio. O muro é o mesmo, o campo, o espaço é o mesmo, é um espaço de 5 metros, assim.